O opositor do regime ucraniano, Dmitry Bulatov, já se encontra na Lituânia. Bulatov foi alvo de espancamento, levado a cabo por um alegado grupo de russos que o teriam torturado e sequestrado durante vários dias. Cedendo a pressões do Ocidente, as autoridades acabariam por autorizar a saída de Bulatov do país para tratamento médico. A saída de Bulatov, no domingo, coincidiu com mais uma ação de protesto na capital ucraniana, Kiev. Falando numa manifestação, um dos líderes da oposição, Vitaly Klitschko, disse Temos que organizar unidades de autodefesa para controlar a manutenção da lei e ordem nas ruas de cada cidade e vila. Chamem os amigos, os vizinhos e os conhecidos, patrulhem as ruas. Só nós podemos parar esta ausência de lei organizada pelas autoridades com a ajuda de bandidos. Esta segunda-feira, o presidente Viktor Yanukovych regressa ao trabalho após quatro dias de ausência por motivos de saúde. O presidente enfrenta pressões da União Europeia, dos Estados Unidos e de Moscou, no sentido de encontrar uma solução para a crise.